Pessoal do apoio aí por gentileza, vamos no apoio Que beleza Olha essa galera aqui tá faceira hein Olha aí ó, o povo feliz Alô pessoal de Porto Rico Alô pessoal de Poçadas Poçadas O que se chama? Ruth De onde vem? De Omerá Omerá, cadê a galera de Omerá aí? Nossa, dois, três, é pouco hein Parabéns Muito bem, muito bem Salva de palma aí pra vocês Valeu, valeu Ó, vão devagar hein Isso aí dá problema nas pernas Mas não vão conseguir descer pra baixo hein Vão devagar Diga lá, e aqui? Por que que tão brabo aí meu? Mas como? Levanta a mão quem tá feliz aí Eu acho que o caminho é esse Trazer a família Trazer os nossos filhos Trazer os nossos jovens Para esse esporte Tenho a maior certeza disso E agora o Laudinei Olha só O Laudinei com essa volta Ele assume A segunda posição Laudinei O tempo do Laudinei 31,482 Peace E agora o Laudinei